Congu com Cambinda quando vem pra trabalhar Congu vem por terra e Cambinda vem pelo mar Congu com Cambinda quando vem pra trabalhar Congu vem por terra e Cambinda vem pelo mar Adorei as almas Do morro de São Carlos para o mundo Solta o bicho Arraluzou com a unidade Canta, 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 canta estácio E anda, Moana e a Santa Que despeita o vento da coxa africana Rodar Meu abenço é ilha de preto Que louco que despeita quieto Orgulho ancestral Grafuso de liberdade nas savanas Em meio a tambores canta e dança A noite sombria Vida não é cativeiro Vida não é cativeiro Vida não é cativeiro A estácio tem mandina A estácio tem milonga Mas a saudade que despeita o vento da coxa africana Mudará Mudará Meu abenço é ilha de preto Ilha de preto Que louco que despeita quieto Orgulho ancestral Carfuso de liberdade nas savanas E em meio a tambores canta e dança A luz sombria Vida não é cativeiro Cativeiro, não tem marido de corrente Nem tão pouco, meu Messia Eu só sei que gente é gente Nem não é a mercadoria O que é tudo que eu saio no meio No mar, vida não é cativeiro Cativeiro, não Não tem marido de corrente Nem tão pouco, meu Messia Eu só sei que gente é gente Nem não é a mercadoria Chegaram, cantaram nesse chão E nem se dão De culto e memória Saber esse sabor de cantura Fracura que ficou na história E mais uns carinhos O manda, pra nem ser demanda Foram de Escalá As pretas boas Mãe de Deus cascando Um batuque africano E uma bela rogada Vovó com vida Chama por Maria Conga Vovó com vida Chama por Maria Conga Aristarce, peronha Aristarce, peronha Vovó com vida Mas a saudade A perdoa Eu quis voltar Adorei as almas Viz e pis e pis e aval Vovó com vida Chama por Maria Conga Vovó com vida Chama por Maria Conga Chama por Maria Conga A espada, peronha A estação, peronha Vovó com vida Mas a saudade Eu perdoa Eu quis voltar Adorei as almas Viz e pis e pis e aval Que anda Que anda A noite sombria A noite sombria O corpo da paz E a escravidão De solteira Vovó com vida 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 As metas velhas A mãe de cãs A luna é de mar A luna é de mar A luna é de mar Onde é de mar Vovó com vida Vovó com vida Chama por Maria Conga Vovó com vida Chama por Maria Conga A estada é de mandinga A estada é de longa Mas a falta de afetor Eu quis voltar Adorei as almas Que te vi o sarapá Vovó com vida Chama por Maria Conga Tua vó caminha, chama a vó Maria Conga Vai estar sendo um dia, vai estar bem meronga Mas a saudade apretou, eu quis tocar Adoreça, mas dizem que o saravá Adoreça, mas dizem que o saravá Tem que respeitar